O Governo Federal encerra os depósitos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta quarta-feira, dia 30, com as transferências para aniversariantes de novembro e dezembro. Nesta terça, dia 29, os pagamentos na conta social digital serão feitos para os beneficiários nascidos em outubro. Nesta etapa da operação serão beneficiadas 27 milhões e 300 mil pessoas que requisitaram o auxílio emergencial 2021 via aplicativo ou por outros meios digitais em um investimento de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de 250 reais, com exceção das mulheres-chefes de família que criam os filhos sozinhas e recebem 375 reais e os indivíduos que moram sozinhos e recebem 150 reais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.